Olá, eu sou a Cláudia Simplício e hoje eu quero dividir com vocês como um corretor é capaz de aumentar 30% do seu faturamento sem muito esforço. É algo simples, mas que muitos têm dificuldade de fazer. Fica comigo que você já vai me entender. Pois é, tô eu aqui hoje com uma pessoa muito mais do que especial na minha vida, você já vai entender porque eu tô aqui com o Leonardo Sardinha, ele que é meu irmão e sócio. Então, desde que eu comecei nesse mercado aqui na corretora, na assessoria e nesse mundo de seguros, ele tá sempre aí nos acompanhando, sendo meu sócio. Então, tem muito a compartilhar com vocês. E hoje eu tava batendo um papo aqui com ele, com o Rodrigo, que é nosso outro sócio, e aí o Léo fez um comentário de uma situação que ele conseguiu fazer com que um corretor aumentasse 30% do seu faturamento com algo simples, mas que muitas vezes é uma chavinha que a gente precisa mudar. E aí eu falei, Léo, você precisa dividir isso com a nossa audiência. Por quê? Às vezes vim aqui fazer um vídeo na correria do dia a dia, é uma situação complicada. Eu falei, não quero nem saber, você vai entrar nessa comigo e vamos pra frente das câmeras e vamos dividir isso com os corretores. Então, eu trouxe ele, convenci e a partir de agora vou fazer ele vir não só essa, como outras vezes, tá? Então, Léo, divide aqui com a nossa audiência um pouquinho como que você fez o corretor, o que que você falou, o que que ele fez pra conseguir aumentar aí 30% do faturamento dele na corretora? Olá, tudo bom? Como a Cláudia já falou, eu sou o Leonardo Sardinha, sou sócio dela e irmão. Na correria do dia a dia, a gente fala com muitos corretores, porque como a gente atende os corretores na assessoria Ragaz, a gente acaba falando com muita gente, vendo muitas histórias, muitas pessoas que conseguem ter altos resultados e a gente vai juntando as informações e sempre tentando trazer novidades. Mas teve um caso que me chamou muita atenção, que eu até foi esse caso que eu tava dividindo com ela. Um corretor me ligou, meio frustrado com os resultados dele. Ele até que vendia bem, em número de apólices, só que ele não conseguia ter um resultado efetivo. Não entrava dinheiro bom na conta dele, pra ser bem claro. Eu falei pra ele, tá, eu vou te ajudar, eu vou analisar todos os seus resultados, eu vou olhar todas as propostas que você fez e eu já te ligo. Eu entrei no sistema, como a gente tem acesso pela Ragaz a toda proposta que o cliente faz, que o corretor faz, a gente consegue ver a vida dele dentro da companhia. E eu olhei proposta por proposta e teve um detalhe que me chamava muito a atenção. Todas as propostas, ele trabalhava com 10% de comissão. E com isso, eu liguei novamente pro corretor. E falei assim, ó, eu já sei como você vai aumentar o seu faturamento, dinheiro na sua conta, em 30% de uma maneira simples. Ele que eu já tenho uma intimidade, ele falou, tá bom, me manda a mágica. Eu falei, você vai aumentar a sua comissão de 10% pra 13%. Toda proposta você faz com 10%, a partir de agora toda proposta você vai fazer com 13%. Então você falou pra ele que o mínimo que ele ia vender, ao invés de ser 10%, porque o corretor tá acostumado, a maioria, alguns achar que só pode vender com 10%, que não é a realidade. Você falou pra ele, em vez de vender com 10%, venda com mínimo de 13%. Exatamente. Só que o mais engraçado foi a reação dele. Ele falou, tá bom, agora para de zoar e me fala qual é a sua ideia. Eu falei, a minha ideia é essa. Você vai parar de vender com 10% de comissão e vai começar a vender com 13% de comissão. É uma coisa simples. Teve muita resistência. Porque não é fácil, quando você tá acostumado a trabalhar com 10%, você acha que todo mundo só trabalha com 10%. Talvez você que tá nos vendo trabalhe com 10 também. Mas nem todo mundo trabalha com 10%. Aqui a gente tem acesso a todos os nossos corretores, que é uma quantidade bem considerável. E a gente sabe que muitos deles trabalham com 15%, trabalham com 20%. Tem corretor que só trabalha com 30% e não abre mão disso. Ele dá o preço dele, né? Isso que eu acho legal. O corretor que faz isso, ele fala, o meu preço, o meu serviço, a minha mão de obra, a minha equipe, o meu atendimento, os meus benefícios, custa isso. E ele não abre mão desse tipo de preço, de forma de trabalho. Eu acho isso fantástico, porque isso faz com que a cultura dos nossos corretores seja uma cultura próspera. Ele fala, meu, meu lucro é mais importante do que tirar. Eu prefiro tirar, de repente, uma proposta a menos, mas que essa uma a menos vai compensar muito mais no faturamento no final do mês. Exatamente, exatamente. Então, ele teve um pouquinho de resistência. Eu comecei, nas primeiras propostas, acompanhar ele caso a caso, falar assim, ó, ele antes de mandar o orçamento para o cliente, ele me ligava e falava assim, Léo, esse orçamento, ele está adequado? Eu vou conseguir a aprovação dele? E eu falava, não, pode mandar desse jeito, porque o mercado está trabalhando desse jeito. Claro, as três, quatro primeiras propostas foi mais difícil de ele conseguir. Ele acabou perdendo uma ou outra, mas na soma geral do mês, ele conseguiu aumentar 30% do faturamento com uma coisa simples. Isso é fantástico, porque quando a gente está falando de um corretor, sei lá, que ganha 10 mil, falar 30% de faturamento é faturar 3 a mais no final do mês. Apenas mudando a chavinha em falar, esse é o meu mínimo a partir de agora. Vou trabalhar com 13, vou trabalhar... Depois você escala, mas não precisa dar grandes saltos de nisso, não precisa começar a trabalhar com 20, 30 de uma vez. Começa com 30% a mais no seu faturamento e isso já vai impactar diretamente no seu bolso no final. Se você acha que 30% você não consegue agora, põe uma meta para você, aumenta 10% todos os meses. Então, aumenta 10% agora para o próximo mês, 10% para o outro, até você conseguir ver que cada proposta que você vende, realmente ela te dá o retorno que você precisa. Espero que você tenha gostado. Eu acho que é isso que eu tinha um pouco para dividir desse caso. Tem diversos outros casos aí que eu vou dividir com vocês. Espero que vocês queiram esse conteúdo. Se você quiser ter mais informações como essa, deixe seu joinha, deixe seu comentário, fala se você gostou, se isso serviu para você e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma